Olá, sou Claudemiro Cassanotti. Estou voltando aqui mais uma vez, aqui no meu canal, para nós falar de hoje sobre um assunto que está dominando as redes sociais, dominando o jornalismo brasileiro, que é a condenação do Luiz Inácio Lula da Silva pela TRF4, que sequer, eles queriam até que reduzisse a pena, mas foi até aumentada a pena do cidadão. Ele está uma arara, ele está muito bravo. Ele foi condenado há mais de 12 anos pela segunda instância. Então, a chance dele, claro que vai recorrer um direito dele a recorrer da justiça, mas, em obter o sucesso, já vai ser muito mais difícil, porque foi unânime a decisão. O julgamento foi unânime. Todos os procuradores disseram, sim, o juiz de Curitiba, o juiz federal de Curitiba, doutor Sérgio Moro, tem razão em condenar o Lula. Ele realmente deve. O juiz aqui de Curitiba só tinha condenado ele há nove anos e seis meses de prisão. Já a quarta região aumentou para 12, mais acima de 12 anos. Então, a justiça foi feita. Isso dá uma credibilidade diferente para o Brasil, uma vez que nós, a população, estava desacreditada da justiça, porque a justiça, a primeira instância, julga com uma rapidez, e depois, quando recorre, demora muito. O Lula já está meio atordoado com o resultado, já está pedindo até a prescrição do prazo, por prazo, para que seja encerrado o processo pelo tempo, porque já se passou muito tempo da última condenação. Mas acho que isso não vai vingar. Eles vão recorrer, porque é um direito do réu a recorrer na justiça. A justiça dá essas brechas que, no meu modo de ver, e no modo de ver de muita gente das redes sociais que eu estava acompanhando, eu acompanhei o julgamento. Desde as oito horas, das oito e meia da manhã, todo julgamento, ouvi cada juiz falando da situação. Então, ele é culpado, sim, com provas o suficiente para mandar esse cidadão para a cadeia. Ele acha, e a curriola que acompanha ele, que eles estão acima da lei. E não estão. A lei foi feita para todos. Todos nós somos iguais perante a lei. Então, não tem privilégio para ninguém. Ontem, eu fiquei vendo os jornais, vendo ele subir em caminhão fazendo discurso, a presidente do PT, aquela maluca, fazendo discurso, sabe? Hoje acabou. Ele é culpado, sim, reconhecido pela segunda instância da justiça. E, assim, cala a boca desses caras que ficam falando que é perseguição política. Não tem perseguição política. Não é verdade. A justiça foi feita em toda a sua extensão. Claro, tem lá o direito de recorrer, eles vão recorrer, mas acabou. Esse é um ponto. Vamos lembrar também que o senhor Luiz Lula de Zé Silva, enquanto o acompanhante dele, Aquelas pessoas mais humildes que dizem que eu não sei o porquê que eles defendem tanto o Lula, mas não dá para entender. Ele estava hospedado lá em Porto Alegre num hotel que custa R$ 670 a diária. Quem estava lá com ele? A senadora Grace Hoffman, o presidente da CUT, que agora eu não lembro o nome dele, que é aquele cara que defende o Lula, que vai colocar fogo e tal, o presidente do MST, o Stedney, todo mundo num hotel cinco estrelas. E o resto do povo, as pessoas mais humildes, debaixo de barraca, lá em Porto Alegre. Por que esses caras, já que eles exigem os seus direitos também, quero ficar junto, já que eu estou defendendo esse cara, eu quero ficar perto dele, quero ficar hospedado no mesmo hotel. Mas não. Ele foi para Porto Alegre, ficou dois ou três dias lá em Porto Alegre, e ficou hospedado num hotel que custa R$ 670 a diária. Isso é só o começo. Sem dizer que ele foi um jatinho particular, alugado, pago, dizem que é pago pelo Instituto Lula, que só serve para lavar dinheiro da corrupção. Enfim, existe tudo isso. Mas, graças a Deus, a justiça foi feita. Não, eu estou aqui manifestando a fé nas instituições. A justiça está prevalecendo. Não, não é porque é isso ou aquilo. Nós somos iguais perante a lei. Fico feliz quando parece o Sérgio Cabral, fico feliz quando parece o Maluf, fico feliz quando parece o... Aquele ministro lá que foi presidente da Caixa Econômica. Fico, sabe, todos. Acho que isso é muito importante. Mostra que a lei está sendo cumprida. Mostra que a justiça está sendo feita. Então, é isso para hoje. Um abraço. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A sua participação é muito importante. Um abraço e até o próximo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal.